Ele disse que tava montando alguma loucura E era pra mim Montando? Que merda é essa? Montando a cavalo, é isso? Ai, deve ser Ele tá claramente construindo o exército Infelizmente aquele lacraio tá vivo, mas ela foi lá e fechou o portal Ele tá montando só pra Onze Tá, e dessa vez não deve ser só aqueles cachorros pitbull que ficam correndo por aí Deve ser tipo uma coisa maior É isso aí mesmo, porque ele sabe que só Onze consegue matar ele Faz sentido Vão quebrar a cara dele então E também, ele disse que ia matar todos vocês Como é que é? Não vejo a hora Ah, sério? Que legal Pô, tá de sacanagem O que que foi? O que que foi, Nancy? O que que foi? Tá um pouco estranho O que que tá estranho? Ai, sério? É o vento nas árvores? Onze, minha filha Quando ele tava falando contigo Era aqui perto? Uhum Pô, então a gente vai morrer O que que é isso? Que tremendeira é essa aqui no teto? Ai, que saco Só queria passar um tempinho com o Mike Sacanagem Que calafrio Como é isso que eu quero ver? O que que tá acontecendo? É uma aranha É uma aranha